Jossiano Garofolo já está aqui, Jossiano, muito boa tarde e começou hoje a venda direta de ingressos disponíveis para as Olimpíadas do ano que vem, né Jossiano? Exatamente, Luciano, que ainda não participou, não foi sorteado na primeira fase de vendas, tem agora a chance de comprar as entradas para a cerimônia de abertura e encerramento dos jogos e várias outras competições. As vendas começaram às 10 horas da manhã e são feitas exclusivamente pelo portal de ingressos Rio 2016, qualquer pessoa pode participar, basta estar com os dados atualizados no portal de ingressos antes da compra em cada visita ao site. O comprador pode escolher até 6 sessões e de 4 a 6 ingressos por sessão, em um tempo máximo de 30 minutos. Então o pessoal tem que correr lá, Luciano. Segundo o comitê organizador, além das cerimônias de abertura e encerramento, as finais masculinas e femininas de atletismo, basquete, futebol, ginástica artística e handball estão entre as sessões mais procuradas. Serão pelo menos 518 sessões disponíveis ao público, com a maioria dos ingressos custando menos de R$ 100. Luciano, já vi gente comentando nas redes sociais que tem esse preço de R$ 100, mas a maioria dos ingressos está um precinho um pouco salgado. Então, para quem quiser e para quem pode, está aí uma opção rara, jogos olímpicos aqui no Brasil, é uma oportunidade muito rara. Então o pessoal que tiver interesse tem que se apressar e ir lá no site. Isso aí. Acho que o mais interessante seria a abertura e o encerramento. A final do futebol também imagino que terá muita procura, o pessoal apostando que o Brasil vai estar lá. Isso aí. E agora vamos falar sobre a Voto Poranguese, o CAVE. Continua aí a corrida em busca de reforços, mas o Brunão, muito querido pela torcida, na campanha de acesso, fechou com outra equipe. Exatamente. Verdadeiro xodó da torcida, pessoa super gente boa. O Bruno está de saída agora para o Sertãozinho, vai disputar a Série A3 de 2016 pelo Sertãozinho. A confirmação do acerto dele com o time lá do Sertãozinho, que é chamado de O Touro, né, Luciano? Foi dada na noite de ontem e o Brunão, que marcou sete gols no Campeonato Paulista da Série A3 pelo CAVE, foi titular na maioria das partidas. Então, não. Muitos torcedores ventilavam o nome dele para jogar pelo CAVE na A2, mas isso não se confirmou. Tem a informação de bastidores aí que a diretoria da Voto Poranguese está trabalhando com nomes que conseguiram acessos em Série A2, A3 e até em Série A1. Expectativa muito grande. A data para o anúncio desses nomes está agendada para o dia 1º de dezembro. Só que a expectativa é que, pelo menos até o dia 15 do mês de novembro, alguns nomes já sejam liberados para a imprensa. Principalmente goleiros, né, os goleiros que têm a previsão que eles comecem a treinar um pouco antes que o restante do elenco. Então, está aí a expectativa. Por enquanto, a diretoria segura um pouco os nomes. Soltou no final de semana do André Luiz Atacante, mas por enquanto é só, Luciano. Luciano, mais alguma informação da região? Tem sim, tem uma informação bastante legal. A gente da TV Unifeb está sempre abrindo espaço para o futebol amador. E um campeonato aqui que a gente deu os resultados, o campeonato inteiro, chegou na reta final. É o Campeonato Rural, campeonato que leva o nome do José Carlos Machado Pereira, o palmeirense. Chegou agora na grande final. A grande final acontece no próximo final de semana. Passar aqui os resultados do último final de semana. No campo da Fazenda, Léo Comara, o time do Barreiro, garantiu a vaga nos aspirantes ao vencer por 3 a 1 o time de estação Cosmorama. E no campo de Parise, Unidos do Pozo Bom, se classificou para a grande final ao fazer 2 a 0 na equipe do Nova União 3P Rodeio. E na categoria que pega fogo mesmo, que são os titulares, na Fazenda Léo Comar, a equipe do Léo Comar, Onyx Joalheria, venceu por 3 a 2 a forte equipe da Tabuleta e impediu o clássico regional. Enfrentará a equipe do Léo Comar, vai enfrentar Parise, que venceu por 2 a 0 a equipe do Nova União 3P Rodeio. Então, fica assim a decisão dos titulares. Léo Comar contra Parise e nos aspirantes fica Barreiro contra Unidos do Pozo Bom. O jogo acontece no próximo domingo, às 3 horas da tarde acontece o jogo dos aspirantes e às 4 o jogo dos titulares. Essa grande final que será realizada no campo do Barreiro, Luciano. O jogo dos titulares é o jogo dos titulares. O jogo dos titulares é o jogo dos titulares. Obrigado.